Cruzar raças diferentes é uma prática comum, e hoje você verá o melhor das principais características de dois animais em apenas um. E o resultado é muito louco. Conheça as 7 misturas de raças de cães incrivelmente fofas. Roda a vinheta! E aí, pessoas do YouTube, eu me chamo Ronan Santos e bem-vindos a mais um vídeo do canal ManacX. Então não se esqueça, velho, de deixar teu like aí e também se inscreva no canal pra ficar por dentro de tudo que a gente fala aqui, beleza? Então, bora pro vídeo! Em sétimo lugar, Fox Dog. Essa raça é uma das mais lindas e também mais raras do mundo, conhecida como Cão Raposa por, bem, parecer mais uma raposa que um cachorro. A Fox Dog é a mistura da raça Spitz alemão, mas rosque e siberiano, e é rara por sua pelagem avermelhada, pois na maioria das vezes o bicho nasce com pelagem branca. Então nasceu um vermelhinho assim, filho, bingo, você terá uma das espécies de cães mais lindas do mundo. O cachorro raposa manteve o zoião do rosque e pelagem do Spitz ficando lindão. Ninguém sabe ao certo qual é o preço dele, mas estima-se que gira em torno de 30 mil reais. Se é louco, eu prefiro ficar com a minha vira-latinha feijoada, que eu não gasto nada. Em sexto lugar, Sherpad Show. O que sairá da mistura entre um show show e um pastor alemão? Puffe os tambores! O resultado é esse. O Sherpad Show é a mistura de um show show com um pastor alemão, e caramba, o bicho é lindo, com o corpo do show show e as fursas do pastor alemão. E eu gostei, mano, parece até um leãozão porreta. O grande problema desse cruzamento é que o bicho odeia crianças e não hesita em atacar. Em quinto lugar, Pugski. Esse é um Pug, e esse é um rosque siberiano. E esse é o cruzamento entre as duas raças, e caramba, velho, isso quer nascer com a cara do pai, porque, putz, é como se tivesse implantado a cabeça de um rosque ali no corpinho de um Pug. Outra característica interessante é que ele nasceu com os olhões arregalados do Pug, mas com a cor azul, e também suas orelhas são do rosque siberiano. Essa raça faz muito sucesso no Insta, claro que por ser muito curiosa. Em quarto lugar, Coyolfe. O novo predador percorre o norte dos Estados Unidos, o Coyolfe, que é parte coiote, parte lobo e cachorro. Sua casa é a faixa urbana de grandes cidades, ele vive em cemitérios e em partes, inclusive no famoso Central Park, em Nova York. Esse cruzamento louco de três animais diferentes aconteceu aleatoriamente. Simplesmente se pegaram pra lá e pra cá e nasceu a nova raça de cão. O problema é que ninguém consegue domesticá-lo, pois o animal é extremamente maligno, sendo mais feroz que o próprio lobo. Esses bichinhos híbridos ainda são pouco conhecidos pela ciência, que começa a estudá-los agora. Porém, não podemos negar sua beleza. Em terceiro lugar, Dalmatschund, o que dá o cruzamento de um dálmata com um daltchund, o popular salsicha. Se você pensou Dalmatschund acertou, é, provavelmente ninguém pensou isso. Desculpa aí galera se eu errei a pronúncia, beleza? Os dálmatas são uma raça canina vinda da Croácia, e é muito apreciada por sua típica pelagem manchada. Possuem aptidão para caça e para guarda. É utilizado como cão de resgate também pelos bombeiros e pela polícia dos Estados Unidos. Já os daltchund, o salsichão da massa, é a raça olhunda da Alemanha. Possui pelo longo, liso e duro. A junção dos dois dá esse belo animal, que é todo o jeitão de salsicha e as pintas do dálmata. Em segundo lugar, Korman Scherpen. Esse que parece um pastor alemão naníaco, é na verdade a mistura de um kohji com o religioso germânico. Ele é um cachorro muito inteligente, o que gera de se esperar quando a gente cruza duas raças espertas. O temperamento desse animal é tranquilo, mas ele costuma ser bem ativo. Ele não gosta de ser deixado sozinho por grandes períodos e pode ter um comportamento agressivo se isso ocorrer. Ele ama a atenção e é um cão doce, incrivelmente leal e dedicado. Em primeiro lugar, Pitski. O Pitski é um lindo e musculoso cachorro, resultante do cruzamento de um pitbull e um husky siberiano. Eles têm muita energia e por isso necessitam de muito exercício físico. Os Pitskis têm uma aparência única, sendo cada animal diferente do outro, o que dá sempre um visual da hora. Assim como seus pais, esse dog é muito agitado e precisa de muita atenção e carinho. E aí, maniacos, qual dessas raças de canjo, mano, você gostaria de ter aí na sua casa? Deixa aí nos comentários. Então é isso, galera. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo até o final. Não esqueça de deixar o likeão aí pra dar uma força. E aqui do lado tem os últimos vídeos lançados pela Monarch X. Então é isso. Até o próximo vídeo. E aqui do lado tem os últimos vídeos.